E aí, galeras e galerosss! Eu acho que a comunicação da voz é quase igual, tá ligado? Sincronizou as vozes! Aí cê é um baita de um... E aí, galeras e galerosss! Galera, hoje um vídeo super diferente pra vocês! E nesse canal aqui, sempre inovando, cê 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 tá ligado? Que bagulho aqui muito, viu? E não deixe de ser um videozinho hiper mega engraçado, mano! Porque cê tá ligado? Quando junta nóis, mano, se junta aqui, ó! Se junta! Se tem essa função aqui, ó! É só qualidade, mano! Ah, era! Falei! Hoje, mano, um react muito legalzão de um vídeo que eu vi na internet! Eu achei muito legal, mano, reagir pra vocês aqui! Testar o seu cérebro e o meu cérebro juntos! Ah, mas até que o seu não conta uma porcentagem muito grande, tá ligado? Não, é porque o meu cérebro é avançado, né? Então, eu vou testar só de vocês mesmo, porque o meu já testado, né? O vídeo que a gente vai ver, mano, chama... O que você preferiria? 3 escolhas super difíceis para testar o seu cérebro! Isso mesmo, galera! Hoje o nosso cérebro vai ser testado juntos! Então, vamos lá! Tô fazendo! Tô pensando, fazendo assim... Mas antes, mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho! Não esquece de clicar no gostei, mano! Clica muito nesse like aí! O YouTube vai ver que você gostou desse vídeo, mano! E vai recomendar pra você! Me segue também no Instagram, que é o primeiro link na descrição! Segue também esse logo, mano, que é o segundo link na descrição! Segue a gente, cara, porque, mano... Vocês sabem que a gente é idiotão, né, parça? Eu não, sou você! Não, você é mais do que eu, cara! Mentira! Vou te informar, você é mais do que eu! No Instagram a gente é mais, parça! Mais! Mais! Muito mais! 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 Então depois de você ter feito tudo isso, mano... Vamos começar a reagir! Isso bagulho doidão! E testar nosso cérebrão! Tá ligado que eu gosto de um pão! Que o moleque é feijadão! Desse jeito eu falo pra você, irmão! Então bora, mano! O jogo te dá 7 segundos pra você matar a charada! E aí, se você não matar a charada em 7 segundos, você perde! Cada um de nós vai ter 3 vidas, mano! Então se perder as 3 vidas, perde o jogo, sai do jogo! E aí no finalzinho a gente mostra um mico pra vocês! Que vocês só vão ver se vocês continuam assistindo esse vídeo até o final! Mas não tem como, mano, porque o gato tem 7, tá ligado? Então como que eu vou ter só 3? O Richard vai cortar sua mão, né? Então, Richard, 7 segundos valendo! Quem você salvaria primeiro? Seu cachorro, alguma criança ou 5 mil reais? Alguma criança salvaria! É, alguma criança, porque o cachorro não tem como escapar! 5 mil reais, né? 5 mil reais! Blá, blá, blá! Realmente! Né? Criança! Então vamos aguardar e ver se a criança tá certa! O cachorro pode nadar! Ele pegaria o dinheiro, inclusive! Nossa! Pronto, parça! O cara resolveu tudo! O cachorro ainda estourou no norte! Porque o tanto de ração que ele vai comprar com aquele monte de dinheiro, cara! Mano! Não, não! Eu acho que ele vai treinar só aqui, você vem cá! Sem contar que ele nunca mais vai afundar na vida dele! Porque ele vai comer tanto, mais tanto, mais tanto! Que ele vai boiar e não vai moer mais! Não vai se preocupar em nadar, você vai ficar boiando! Verdade! Tem que usar o intestino, cara! Usar o intestino! Mas esse jogo pareceu muito fácil pra mim, cara! Ainda não testou meu cérebro, como eu imaginei! Mas vamos ver se ele impressiona a gente! E olha, Diogo! Você precisa de muito mais pra testar esse cérebro aqui do Bananique, parça! Sabe louco, filho! Então vamos lá, a segunda charada! Quem você salvaria primeiro? Olha lá! Mãe, pai e mamãe! Nossa! Meu Deus! Ai, parça! E agora? Não sei, meu Deus! O que eu faço? Mano! Como assim? É... Não! Não sei! Então vai! Eu escuro o pai! Esse jogo brincou com a nossa cabeça, cara! Ele brincou com o Nessucerebro! 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 É um erro de português aí, mas é normal, galera! Parça! Mano! Ah, agora sim ele conseguiu driblar minha mente! Exatamente! Parça, não tem como escolher o pai ou a mãe, tá ligado? Ou é os dois ou... Não é os dois, não importa o que seja! Um pegava na mão do um e do outro, assim... Então vamos os três! É, boy! Aí sim, né? Ou pega... Ou chega ao lado! Você entra do lado da mãe do pai e eles recorrem rapidão junto, papá... Fala que é os dois! Aí os quatro pegavam um milhão de reais! Já era! Pode tá vendo, ó! Tá assistindo muito brigadores! Quem é o silvestrador? A, B ou C? É o C! Você acha que é o C? Com certeza! Cara, ela vai pra frente, pá ali... Tá ligado? Eu acho que é o B, mano! Porque ela tá com o capuz, ó! Calma, ele tá com a minha blusa aqui do filho dele! Ah, acabou o tempo! Ah! Ah, então... O homem está segurando a mão da criança! Em B e C, as crianças seguram a mão dos adultos! Caramba, tem que ser muito observador pra isso, parça! Nossa, nós dois errou, mano! Você escolheu o C, eu escolheu o B! E a gente perdeu um coraçãozinho! Nossa, olha esse joguinho de terceira parte! Você já conseguiu triplar a nossa mente de um jeito incrível! Nossa, eu me senti um bosta agora! Eu me senti no cérebro aqui, ó! É! No tamanho da cabeça do Richard, tá ligado? No cérebro do Richard! Meu Deus! Ah, não me entendi! Cara, a gente tem apenas uma vida! Uma vida apenas a gente tem! Cara, você viu o que eu falei do começo ao fim, depois do fim do começo? É verdade! Você está entendido! Por isso tem uma vida só! Nossa, cara! Esse joguinho vai conseguir vencer a gente em três questões? Não, parça! Calma aí! Vamos falar isso! Cérebro! Pronto! Acho que meu cérebro está bem trabalhado agora, cara! Eu aguento mais sete rodadas desses jogos brincando! Eu sinto como se tivesse lido três livros de uma vez agora! Nossa! Então vamos agora nesse jogo! Agora merece jogar esse jogo! Aaaaah! Uhuuu! Bora! Quem é o sequestrador? A B, o C! Meu Deus, cara! O C! É o C! Porque participando na mão dela vai disfarçar! Vamos ver! Aaaaah! Você não precisa segurar a mão do seu filho no elevador! Parça, mas primeiro... Por quê? Pra onde que ele vai? Foi o que eu pensaria! Parlando primeiro... Eu estava muito convencido que o B estava certo, cara! Que bosta! Mas primeiro eu nem imaginei que aquilo era o elevador, tá ligado? Eu acho que esse jogo é muito de doido na cabeça! Porque você tem que prestar atenção em todos os aspectos ao seu redor ali! Pra você montar um texto ou uma resposta concluída da sua ideia! O que aconteceu agora e eu não concluí a minha e eu acabei ramelando a missão! É... Amei! Nossa, cara! Porque lá eu achei, ó... O B! Não, pensa comigo! Olha o B ali! Presta atenção no meu raciocínio! O cara ali tá atrás de uma criança! Com a mão na cintura segurando uma possível arma! Atrás de uma criança! Super em choque ali! Com uso de frio! Com certeza escondendo outras armas que o ladrão mandou a criança levar! E super em choque! Olha lá, ó! Aí o ladrão falou assim pra criança! Você sair daí! Aqui que eu tenho a minha cintura, ó! Aí eu pensei isso, cara! Foi isso que eu imaginei! E aí eu errei! E eu acho que minhas vidas acabaram! O cara! Eu perdi! Então eu vou fazer assim! Eu tenho um coração só! A gente meia ele! Então se a próxima! Se qualquer um dos dois errar! Conta a vida pros dois! Os dois perdem! Ah! Aí não tem um vencedor! Lógico! Ah, é verdade, né? Não, cara! Mas tá muito fácil esse jogo, mano! Tem que ir até 5 pontos, então! Pode parar? Então vale! Ó! Ele concordou, ele concordou, hein! Então sei que vai ter 5 pontos, hein! Você também, mano! Que tá assistindo o vídeo junto com o nóis! Deixa nos comentários qual que você acha que é! Você vai assistindo o vídeo e já vai comentando o que você acha que é! E qual que é, galera! Então... É isso! Eu estou perdendo, ele está ganhando! Então vamos continuar esse negócio testando o nosso cérebro! E olha, ele está ganhando do meu cérebro, hein! Não deixe de ligar no seu também, madaminhas! Vamos testar isso aqui juntos! Então vamos lá! Vamos, 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 vamos! Que agora eu vou ser 3 de novo aqui dentro e eu tô preparado! Vai! Bora! Ah! Até que enfim, tirou o seu vestrador, hein! Então vamos! Qual porta você escolheria? Você está trancado em um quarto! A salvação está por trás das 3 portas fechadas! Hum... Um assassino em série matou 300 pessoas em 1890! Chamas de mil graus! Mil graus! Mil graus! É coisa muito quente, hein, galeras! E nitrogênio líquido que te congelará! Então vai, cara! Fala o que você acha! Novo em seguida, fala o que eu acho! Ah! Qual porta você escolheria? Você! Vou escolher a porta número 3 e explicar o porquê! Porque esse jogo é, esse jogo é pilantra! Pera! Esse jogo é aqui! Ele acha! Oh! Pra cima de nós! Conclua o seu pensamento porque você escolheria a terceira e depois eu falo o meu porque o meu não é igual o seu! Então vai! Cara, mas tem um cara super assassino ali com um cara de smurf! De smurf assassino com barba! Por que você iria ali? Só! Olha lá! Esse cara matou 300 pessoas em 1890! Entendeu? 1890! Ou seja! Esse cara não está mais hoje! Não existe mais hoje! Claro! Porque Youtube não existia em 1890! Eu acho que não, pelo menos! Parça! Que gênio! Ele ia driblar minha mente de novo! Exatamente! Porque eu ia escolher o de gelo! Porque o de gelo ele ia me congelar! Então só quando o gelo descongelar depois de muito tempo eu ia sobreviver! E continuar minha vida no futuro! Vamos ver com quem está certo! Cara, até que é um pensamento muito lógico! Eu acho que você está certo! Mas eu vou escolher com a minha porque eu já escolhi a minha então... Você meu amigo estava completamente certo! Então vai cara! Vamos mais uma porque... Ah não mano! Acho que eu já perdi! Não tem mais o que fazer! Porque eu tenho só mais uma chance! Você tem mais três chances? Sim! Mesmo se eu ganhar eu vou perder de qualquer jeito! Porque você vai ter mais chances que eu! Eu perdi! Eu perdi! Eu perdi! Eu perdi! E você mano! Esse jogo conseguiu ganhar do seu cérebro? Se ele conseguiu mano! Deixa aí nos comentários! Qual foi a pontuação? Quantos você conseguiu acertar? E quantos você conseguiu... Não, eu consegui errar né! Que eu vou estar vendo todos mano! Eu vou estar respondendo alguns! Se você conseguiu acertar todos os joguinhos! Você é um mito! Você ganhou o prêmio! E mito desse canal cara! Maior cérebro da América! Não esquece mano! De seguir a gente no Instagram! Porque a gente postou várias coisas lá cara! E nesse exato momento! A gente também postou uma foto! E quero ver você indo comentar nessa foto! Hashtag fim pelo vídeo novo! Que vou estar vendo várias pessoas! E stalkeando várias pessoas! Olha também! Se você quiser que ele crie um canal cara! Deixa nos comentários aí! Porque olha! Quem sabe né! Quem sabe! Se vocês quiserem que ele crie um canal! Vai ter um canal logo em breve! Mas isso depende de vocês! Meus caras bananinhas! E vocês querem uma dica? Uma banana! Porque essa dave! Você tem uma live! Pra morrer! I don't see! Não sei cara! Se você tem dele também! Façam aí! Que o jogo faça uma charada! Tão incrível! Que você fica pensando! E usando um tanto do seu cérebro! Que ele explora sua cabeça! E você morre! E tchau! Legal!